Fala galera, depois de um tempo sem postar, estou voltando com os projetos de 10 a vez para ficar. Primeiramente gostaria de agradecer a todos, a vocês que vem acompanhando o canal desde o inicio. Toda essa evolução nesses aproximadamente 4 meses de existência. E também o pessoal inscrito mais recentemente que sempre contribui com um like, um comentário, um elogio. Sei que o canal ainda é pequeno frente a minha meta que é ter aproximadamente 200 mil inscritos. Mas conseguir um número mais ou menos de 1600 inscritos nesse tempo é muito gratificante para mim. Ainda tem um longo caminho pela frente e gostaria que vocês continuassem sempre a apoiar o trabalho. E sempre dando esse feedback de alguma coisa que não ficou boa ou que precisa melhorar. E algumas ideias que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tudo isso ajuda e norteia o trabalho para que assim melhoremos cada vez mais e trazer muito mais conteúdo para vocês. Bom, em relação às novidades, o canal agora vai contar com 3 vídeos por semana. Onde irão ser postados toda segunda, quarta e sexta-feira. Sempre ao meio-dia. Sendo que cada vídeo vai ser uma série diferente. Ou seja, o vídeo da segunda-feira vai ser um speed drawing da semana. O vídeo da quarta vai ser um vídeo do curso realista, de desenho realista. E o vídeo da sexta vai ser um vídeo de dicas livres do desenho. Que é uma série nova do canal que ainda não tinha. Nesse vídeo, ele não vai ter uma ordem, não vai ter uma sequência. Mas sempre eu estarei postando. Vai ser um tema livre. E vocês mesmos podem estar sugerindo o assunto do próximo vídeo. Então, essa organização começa agora já na segunda-feira com o vídeo do Jay Cutler. Que já está quase pronto. Está sendo bem legal, desenho. Até mais. Fique com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho